E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Agradeço você de coração, sempre pelo apoio e pelo carinho. Bora reagir a mais alguns Fatalities da BDA há 7 anos. Espero que goste de verdade e deixe nos comentários sugestões de batalhas para eu reagir aqui junto com vocês. Então bora lá reagir. Acredita, eu acredito no meu talento. 90 pode ser seu, eu vou dar 200%. Baco batendo 90, isso pra mim é o crime. Virando de 2 a 0, acho que eu já vi esse filme. E você viu no passado, só viu o presente do que você tem falado. Eu rimo há 10 anos, menino imaturo. Eu conheço bem o passado, o 90 é do futuro. O 90 é do futuro. Que perdeu e ainda não tá maduro. Filme do passado, então quem diria. Eu deixo meu legado, esgoto a bilheteria. Ai, o 90 que perdeu. Eu acho que o magulho você ainda não entendeu. Tô doido pra ganhar, cê pode crer. Mas quem tá doido pra ganhar tem que tá disposto a perder. Isso é, eu não tô disposto. Mano, perder? Isso eu não tô disposto. Eu sei como é a derrota, eu já senti o gosto. Eu vou ganhar, porque eu vou me esforçar. E você vai perder, por medo de não ganhar o tal. Isso nem fez o sentido. E é por isso, mano, que agora cê tá fudido. Eu vim do Espírito Santo, minha cidade é uma vitória. E representá-los é deixar cravado na sua memória. Pode gritar, pode espernear. Tá cravado na minha memória e a memória eu vou relembrar. Sem falha da memória, na cima das ruas. A surra que eu te dei tá traumatizada na sua. Não! Olha só como pode. Se eu tô traumatizado, como eu tô ganhando hoje. Entende que você é um bosta, Basque. Maior título da sua vida é ser o chaveiro do Klauck. Nossa! Se eu tô pegando, o beat já tá tocando. E esse trio agora eu já tô matando. Hoje você se fode. O rei do Mugabe matou a rainha do Detrói. Não, cê tá tentando. Vamos ver se isso você tá efetuando. Aí, sem maldade, hoje cê toma de banda, né? Rainha de Detrói, né? Rainha de Wakanda. Era a rainha de Wakanda. Só que agora, mano, você não ente. Por isso você dança. Cê não entendeu? Ô, seu arrombado. Você ainda não percebeu que o Black Panther tá do meu lado? Nada a ver. Pra mim você é fraco. Eu sigo nessa fita. E agora explana os fatos. Até porque cê perde. É claro o seguinte. Não pra aquela raria. Mas pro rei da HB20. Cê é otário. Pra mim você não rima. Cê não tem vocabulário. Mano, tá ligado que agora eu queimo e gosto de garro. Mano, eu nem tenho veículo, mas passo um carro. Mas agora, meu parceiro, eu vou bater com a Kate. A rainha do Detrói de matar o Flood von Beppi. Por isso mesmo que você não é sagaz. Eu sou rainha de Wakanda. Lá você não pisa mais. Não, não, não. Eu sou rainha de Wakanda e eu mato esse trio. Mato no Detrói de Boombap e o trio. Eu sou ponteira negra e só volta pro ventre. Agora se fode, eu sou o Wakanda pra sempre. Tenta ver o irmão. Porque seu pensamento não é pequeno. Cê era de Wakanda, se perdeu. É o seguinte que a rainha de Amanda ou no Pantá de HB20. Ele era de HB20, só que agora ele deu pala. Por isso na minha base você já não intercala. Porque é desde as antigas que cê só paga de mala. Eu vou roubar seu HB20 e te botar no porta-malas. Oxi! É o Líba, Líba! Tiago, a sorte é de HB20. Vem que vem! Ó, Tiago, ó, Tiago. Vai roubar meu HB20, então faz rima com seu nome. Cê não vai me dar pra Tality, o Sanderson, a irmã do Johnny. Tá ligado? E olha só, introsa. Ah, você tá mais pra ponteira cor de rosa. Ai, que rima de otário. Cê já tá ligado, mano? Que isso foi hilário. Eu matei esses três no aniversário. Então vai ter três patetas dentro da BMW. Não, não, não. Na BMW vai entrar o seu caixão. Por isso mesmo que agora cê tá fudindo. Entra no seu condomínio e você fica corrompido. Prrrrra, pô, pô. Hoje o Prado te espanca. Cê se perde da trilha. Eu vou ter que te amassar dentro desse ringue pra representar da família. E a girassol, você pode me pôr na sua mira. Porque eu vou limpar o jardim de quem tá plantando mentira. Só que essa planta é verdade. Por isso eu te mato na linha. É hoje que o monstro da norte vai morrer pra uma florzinha. Tá entendendo a parada? Tá ligado que eu fico uma fera. Sou inofensivo. O gancho, ele vem de onde cê menos espera. Essa rima é minha. Cê tá me copiando. Mandando essas horas rimas que eu mandei há alguns anos. Você é a florzinha, eu mastigo igual o Mac Feliz. E aí, Florzinha, eu vou te cortar pela raiz. Esse é o Mac Feliz. Na hora que você tem tom, só que o Mac também tem um brinquedo. E o meu é de furar moletom. Tá me entendendo, caralho? É desse jeito, é meu suor. Cê mandou as rimas minhas. Peguei a sua rima e fiz algo bem melhor. Tá suado e vou bater em você. Sem maldade, eu encaixo no tom. Você fala que o seu brinquedo vai furar moletom. Vou já tirar 20 balas do meu peito. Que se não acertar nenhum manda me acima e eu vou estar na história do mesmo jeito. Na história do mesmo jeito pra te atirar nesse show. Você quer que eu atire? Clim, clé. Grim, pum, grim, pum. Tá entendendo? Eu só faço o meu show. O que você faz se chama freestyle. O que eu faço é tipo um pocket show. Esse cara quer rimar. Grim, pum, grim, pum. É o BBC de Guarulhos. Sou flow, sou flow. Pro Prado, amassou. Pro Prado, amassou. Pro Prado, amassou. Porque a vitória do Prado é que é muito notora. Você tem o flow, tem presença. Mas o meu tio tem história. E o BBC da Norte? Eu não acho tão legal. Por dentro você é um menino. Por fora, marra e cara de mal. É só parada. Tá entendendo? Eu sou cabra da peste. É da hora que você é cara de mal. Eu sou a cara da zona leste. E os matemais? Batalha da aldeia e a cultura em todos os lares. Eu fico feliz em chegar os preto e as pretas em todos os lugares. Quem é para no cu dos racistas igualzinho o Raposo Tavares. Realmente meu dedo zumbi, cê esqueceu que é de subir dos palmares. Mas agora cê vai perder. Eu tô calando um racista com um equilhapé. Quando eu faço gol, cê escuta o barulho. Se eu cara de um racista, eu virei Vinicius Jr. Mas que castigo, tô na ponta direita. Seu parceiro, eu sou o Rodrigo. Cê nem é o Vinicius Jr. Sua rima não foi clara. Hoje o Black Panther, eu tô sambando na cara. Cê tá sambando na cara, só que não tá mandando uma rima. Cê sabe que agora o Thiago já vem te matando nessa disciplina. Se o bagulho é futebol, eu vou encaixar no beat. Eu vou matar os três sozinhos, eu vou fazer o hat-trick. Vai fazer o hat-trick aqui na disciplina. Pois é o terceiro aniversário que repete rima pra merda. Tão fraco, aqui cê toma um pau. JP é maçou, JP é maçou. Ele é o Vinicius Jr., mas aqui toma um pau. Vinicius, baila de volta pro litoral. 3, 2, 1. Braga, braga. Tá junto, família de rua. Eu entendo do assunto. Ele é o Vinicius Jr., o Neo é o Rodrigo. E eu sou o Ronaldo, que cê sabe, aprendeu comigo. Hoje eu sou seu desespero. Vamos na contagem então, certo? Vem com nós. Rimas em três. 2, 1. E você é o Ronaldo, cê perdeu no seu aparelho. Cê inimigo não é eu, cê inimigo é o joelho. Eu sou o Vinicius Jr., faço improvisação. Eu vou bailar sim, mas é em cima do seu cachorro. Mano, o Black Panther tá maçando muito, mano. Se inscreva no canal, deixa lá que eu ative o sininho. É só agora. Rimas em três. 2, 1, 2, 1. Só que, pô, mano, a sua rima foi um show de horrores. Isso aqui não é Champions League, tá mais pra Libertadores. É, o trio que tá aqui não é da favela. Hoje os três pretos tão subindo ao topo da tabela. Realmente, seu pior inimigo aqui é o seu joelho. Cê sabe que agora eu te rimo, né, mano? Por isso que esse é o desejo. Na rima pode ser o joelho. Você sabe que cê não sustenta. Também pesando 300 quilos, me responde. Que joelho que aguenta? O joelho dele tá Há muito tempo aguentando Seu maior inimigo, cuzão, é o passar dos anos Branco e preto unido tão calando várias bocas Só que três preto unido tão ganhando a porra toda Rimas em três, dois, um Só o JP rimou Acho que os outros dois tavam alado Qual foi cê tá olhando? Deve tá mó estralado O assunto desse round foi Ronaldo Eu vou ganhar dos trouxa E ainda comemoro no alambrado Em cada frase Em cada base Eu coloco minha alma Meu time Acostumado a passar na raça No sofrimento Sem sofrimento Não tem graça Eu sou o time do povo Esse é o momento da mirada Mano Pra mim cê vai pingar na frustração Meu tio não era aquele Que fala que é campeão Mas nós veio jogar E veio o maior jogão Eu sou o gol que te frustra E essa é na prorrogação Não é na prorrogação Pra mim você é cuzão Romarinho Você sabe que aqui é decisão Você era o Ronaldo Subiu no alambrado Vai tomar no seu cu Você torce pro São Paulo Vai tomar no... Ai caralho Meu Deus do céu Amassou, amassou, amassou Isso é batalha meu parceiro Ai caralho Ai caralho Rima de três Dois Rima É Mas isso é batalha Foi o assunto posto Essa rima que cê mandou na minha frente Deu desgosto Cê usou pra apelar Pra tentar ganhar o round É ruas de São Paulo E eu matando o mano underground Matando o mano underground Com essa rima patética Quer ser corintiano Tá roubando a minha estética Falei no som Aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto Ele vira bandeirinha Não, não vira bandeirinha Se cê quer ganhar Repetindo assunto A culpa não é minha A ecuzão Que rima feia No que o São Paulo tem de liber Que eu vou ganhar De trio da aldeia Mas aqui eu vou responder Uma bola maçã Uma bola maçã Quem tá é o JP Vai ganhar a aldeia A polo vai se fuder Como você vai ganhar Se eu não vou carregar você De novo De novo De novo JP também inspirada Baçando Deixa o like Se inscreve no canal Só bora Quero ouvir Rima de três Dois Um Como que eu vou ganhar Te respondo nessa base Cê não ouviu o que nós fez Nessas duas fases Aqui tá o futuro O monstro da aldeia Não preciso de Judas Pau no cu Na minha ceia Essa rima do Apollo Absurda Essa rima do Apollo Absurda Rapaziada Essa última rima Essa última batalha Apollo vs JP Foi acirrada Gostei demais Desse round Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Sugestões E próximas batalhas Que você quer que eu faça Reação Deixa aqui Nos comentários Batalhas Que vocês querem Que eu faça a reação Obrigado a você De coração Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Rima sua HD Aqui rumo A 600 mil inscritos Vou fazer vídeos Todos os dias Aqui pra vocês Espero que gostem De verdade Rapaziada Agradeço você Pelo apoio Pelo carinho Tamo junto É nóis Falou